Jovem que trabalhava em Lava Jato é morto pelo próprio tio O autor efetou cerca de 4 disparos de revólver K-38 Tribunal Regional Eleitoral indefere pedido de candidatura de Ricardo Coutinho ao Senado Proibida a venda e distribuição de canudos de plástico E ainda a agenda cultural para o final de semana Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022 E o Borborema Notícias começa agora Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando que a Polícia Civil registrou um homicídio Hoje na cidade de Uiraúna, no Alto Sertão Paraibano Um homem trabalhava em um Lava Jato quando foi atingido por 6 disparos de arma de fogo E um detalhe, o suspeito da ação é o próprio tio da vítima Uma câmera de segurança registrou o momento em que um jovem de 19 anos Foi morto com 4 disparos de arma de fogo em Uiraúna, Sertão do Estado O principal suspeito de cometer o crime é o próprio tio da vítima Nas imagens é possível ver que o suspeito chega em uma moto e saca a arma, efetuando os disparos A vítima estava trabalhando quando foi surpreendida pelo assassino O delegado Ilan Milton Simplício gravou um vídeo falando sobre o caso Lamentavelmente, um homicídio ocorrido hoje na cidade de Uiraúna Quando um tio assassinou o próprio sobrinho A motivação, por enquanto, leva-se a crer que trata-se de crime passional Então, o fato é que a gente lamenta bastante essa violência, esse assassinato A polícia continua tentando prender o autor do crime A vítima tem a idade de 19 anos, muito jovem ainda O fato aconteceu no Lava Jato, onde a vítima trabalhava O autor efetou cerca de 4 disparos de revólver Kalim 38 Portanto, vamos continuar aqui ouvindo mais parentes Olha, e também no sertão do estado, mais de 30 pessoas foram presas no início da manhã de hoje Em uma operação contra suspeitos de tráfico de drogas, roubos e homicídios 120 agentes das forças de segurança trabalharam na operação denominada TEIA Que aconteceu no sertão paraibano O trabalho conjunto entre as polícia civil, militar, corpo de bombeiros Além do Ministério Público, prendeu 34 pessoas Apontadas como integrantes de uma quadrilha Responsável pelo tráfico de drogas, roubos e também homicídios na região As prisões aconteceram nas cidades de Piancó Onde, segundo a polícia civil, ficava a sede da quadrilha Além de Santana dos Garrotes, Igaraci, Itaporanga e Patos Foram apreendidas também armas, munições e drogas O delegado Cristiano Jacques traz mais detalhes dessa operação Bem, a operação de hoje foi deflagrada pelas forças de segurança Em conjunto com o Ministério Público do estado da Paraíba Uma grande operação que até o presente momento Já conta 32 prisões de pessoas envolvidas no tráfico de drogas Que tinham como sede a organização na cidade de Piancó Mas enraizada como uma verdadeira TEIA Nas cidades de Itaporanga, Santana dos Garrotes, Igaraci e Patos Um grupo bastante perigoso, foi encontrado com vários quilos de drogas e armas de fuga E olha só essa história, gente Uma idosa de 68 anos foi flagrada furtando mercadorias em um supermercado aqui em Campina Grande A mulher está na carceragem da central de polícia A acusação é de furto qualificado Ela enchia um carrinho de mercadorias e saia com os produtos sem pagar O detalhe é que de acordo com o delegado, na terça-feira A mulher que foi presa ontem já tinha furtado mercadorias Eles nos informaram que no último dia 6 Identificaram no sistema de monitoramento por câmaras Que o mesmo casal conseguiu sair do estabelecimento comercial Com a feira bem volumosa e não pagou a feira O casal de ladrões tinha preferência por gêneros alimentícios de preços altos Os fiscais disseram que na primeira ação o prejuízo foi maior Levaram quatro caixas de carne de chá placradas Na ação de ontem, o gerente esteve aqui Ele fez um rápido cálculo do que eles estavam tentando levar como feira Deu uma conta superior a 5 mil reais O que chamou a atenção é que a mulher tem 68 anos de idade Ela mora em João Pessoa e só vinha a Campina Grande praticar furtos Durante o interrogatório, ela ficou calada Optou por esse direito de só se pronunciar em juízo Ousadia? É, talvez por não ter como justificar Porque ficou tudo registrado em câmeras, né? Está tudo filmado Segundo a polícia, o cúmplice dela fugiu em um veículo Corolla Com destino ao município de Queimadas E uma outra prisão aconteceu aqui em Campina Grande Desta vez no Conjunto Major Veneziano Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas Ela disse que começou a traficar, pois estava desempregada Estava comercializando no seu apartamento Nós estranhamos porque geralmente esse tipo de modalidade criminosa acontece nas ruas Geralmente quando você mora em uma residência Não, lá era um apartamento E a polícia militar quando chegou encontrou a porta do apartamento Entra aberta e já percebeu em cima da mesa O material entorpecente exposto à venda Então tinha 72 petecas de maconha Quatro porções menores de cocaína E ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de torpecente Delegado, e essa situação, né? Sem emprego, não tinha o que fazer Foi basicamente isso que ela argumentou? Exatamente Estava desempregada há três meses E que a única oportunidade que surgiu foi vender drogas E é muito triste ter uma situação como essa Eu não vou dizer que acredito ou que não acredito O fato é que essa não é a saída mais inteligente A seguir, sobe para 11 os casos confirmados de varíola dos macacos E ainda a proibição da comercialização e distribuição de canudos de plástico A gente volta mostrando que já está em vigor a lei que proíbe a venda e distribuição de canudos de plástico em estabelecimentos comerciais da Paraíba Aqui na cidade, os estabelecimentos já estão se adequando à nova lei E o PROCON promete fiscalizar A lei que proíbe o uso de canudos de plástico aqui na Paraíba entrou em vigor no dia 11 de maio E os estabelecimentos comerciais tiveram um prazo de 120 dias para se adequar à nova realidade A partir de agora, apenas canudos biodegradáveis de bambu ou de papel são autorizados Ou mesmo aqueles que não são descartáveis, como o de inox E tem um detalhe, agora a embalagem do canudo também não pode ser mais de plástico Somente de papel Nessa lanchonete no centro de Campina Grande, o estoque de canudos de plástico foi trocado junto ao fornecedor A gente conseguiu trocar, a gente tinha pego, deu uma pequena diferença de valor Ele é um pouco mais caro sim, mas com certeza vai ajudar bastante Aqui eles optaram pelo canudo biodegradável, que visualmente parece até com o de plástico De acordo com o subgerente, alguns clientes não gostam do canudo de papel Tem algumas pessoas que reclamam, porque assim, ele é um pouco, parecido um pouco com papelão, entendeu? Aí já outras pessoas já se adequaram, já estão super de boa O Elton estranhou um pouco a mudança, mas para ele, todos nós precisamos nos adequar Você é melhor para o meio ambiente? Com certeza, né? Preservar o meio ambiente Em toda a Paraíba, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente Devem realizar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais Em Campina Grande, a SESUMA é a responsável Um trabalho que deve ser feito em parceria com o PROCON O não cumprimento é passível de multa A lei é clara, tem a unidade de referência do Estado, que é de 10 a 30 Equivale a 625 a 1875 Criando exatamente também o critério da razoabilidade e da proporcionalidade Mas os estabelecimentos que não estiverem obedecendo, com certeza, através Nós vamos fazer o trabalho antes da orientação Mas caso haja o cumprimento da lei, a obediência à lei, haverão de ser multados Os canudos de plástico representam 4% do lixo descartado em todo o mundo E são um grande dano à natureza Para ambientalistas, esse foi um grande passo dado em prol do planeta O canudo demora 450 anos para se decompor na natureza Então são avanços, o meio ambiente agradece e claro, para que tenhamos dias melhores para o nosso planeta Mudando de assunto, subiu para 11 o número de casos confirmados de varíola dos macacos na Paraíba A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde Em todo o estado foram feitas 162 notificações de casos suspeitos Um é considerado provável, outros 90 foram descartados e 60 estão em investigação Dos 11 casos confirmados, 2 são de pacientes do sexo feminino e 9 do sexo masculino 9 moram em João Pessoa e 2 em Cabedeiro Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba indeferiu o pedido de candidatura de Ricardo Coutinho Candidato ao Senado pelo PT A sessão do Pleno do TRE aconteceu na tarde de hoje Por unanimidade, os juízes da corte decidiram manter o indeferimento à candidatura de Ricardo Coutinho Seguindo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral A decisão tomou como base a cassação dos direitos políticos de Ricardo Coutinho Por oito anos, por abuso do poder econômico A decisão foi de 2020 Apesar do indeferimento, o candidato do PT pode continuar realizando a campanha E participando do guia eleitoral, já que a decisão cabe recurso Ricardo Coutinho continua candidato a senador Nós temos vários recursos que vão ser colocados tanto no TSE como no STF Que garante a permanência de Ricardo na disputa eleitoral Nas redes sociais, o candidato se manifestou, dizendo que aguarda a decisão do TSE A seguir, a agenda cultural para o final de semana Chegou aquele dia que a gente gosta, sexta-feira E todo mundo quer curtir, né? O final de semana? Então vamos ver quais são as opções da nossa agenda cultural Oi, Dessana, sextou! E começamos a agenda cultural dessa semana com muita animação No Banana Bee vai rolar Levada Mix e Suave Veneno É muito forró pra você aproveitar e curtir, hein? Já no sábado tem o tradicional forró do Max Apresenta a noite de forró brega com Fabi e Eliana Forró Feitiço e Carlos e Alexandre Júnior Também no sábado terá o Seu Pereira e Valdonato No Pub de La Cruz Já no espetão terá o Forrozão Tempero Completo e a banda Esquema de Luxo Pra ninguém ficar parado, viu? E pra fechar, no Domingão, no Boteco do Amor Apresenta o Arena de Samba A partir das 12 horas Com Messias Melo, Michel Barca e Garage de Bamba E você aí de casa não pode perder, hein? É muita programação pra você aproveitar e curtir Sextou! Você aí de casa gosta de plantas? Pois então está aberto ao público em um shopping aqui da cidade Uma exposição com mais de mil espécies de plantas vindas de vários cantos do mundo Vale a pena conferir Plantas exóticas e raras Exemplares vindos de outros continentes A exposição que acontece no shopping Isamota Traz mais de mil exemplares de plantas de vários lugares do mundo E também riquezas do Brasil Entre os exemplares que chamam mais a atenção Estão as plantas do ar Isso aqui é uma tilânsia ionanta Isso é uma planta da Guatemala Se nós observamos aqui A raiz dela é uma raiz nua Não podemos colocar nenhum tipo de substrato E ela sintetiza o carboidrato através da natureza Entendi Ela vive assim, sem terra, sem nada? Sem terra, sem nada Se colocar a terra ela vai morrer Entendi E aí vocês aqui tem vários exemplares desse... É, aqui eu acho que a gente trouxe oito espécies desse gênero Chamado tilânsia Outras plantas que chamam muita atenção São o pilocereus O cacto azul em extinção no Nordeste Brasileiro E as plantas carnívoras O pilocereus é um cacto de coloração azul E na natureza ele está praticamente extinto, né? Então a raridade Temos também o ferocacos Que é uma planta do Colorado e Estados Unidos E o equinocacos glussone Que é uma planta do México No local é possível encontrar também Plantas cultiváveis Em vários tipos de ambientes Tem gente que diz que planta em apartamento dá trabalho Mas tem plantas específicas para apartamento Eu não posso pegar uma cactácea e jogar dentro de um apartamento Existem plantas que a gente chama de palustre Para dentro de um apartamento A exposição chamou a atenção dessa funcionária pública É uma diversidade enorme, realmente Cada uma mais bela do que a outra, né? Umas exigem mais cuidado, as outras não Mas cada uma com seu encanto A exposição e a venda das plantas acontece até o próximo domingo Nessa sexta-feira até as 8 horas da noite Amanhã, sábado, de 10 da manhã até as 20 horas E no domingo, de meio-dia até as 18 horas Uma ótima oportunidade de comprar Mas também de conhecer um pouco mais dessas belezas naturais E o Barbarema Notícias fica por aqui Uma excelente noite para vocês A gente volta a se encontrar na segunda-feira, viu? Um ótimo final de semana Um ótimo final de semana Um ótimo final de semana